Vou apresentar para vocês a nossa máquina de chinelo, simples de cortar, simples de fazer um chinelo. Apenas um movimento, você vai fazer um chinelo. Virou a placa de borracha para cortar para a direita e para a esquerda. Vamos frezar ela. Ela tem duas funções. A função fresagem dos furos e a função lixar para caso você precise de acabamento. Vamos colocar a tira agora. Direito, tira a direita. Pé esquerdo, tira a esquerda. Simples e fácil de fazer um chinelo. Entre em contato para saber valores. Somos fabricantes de facas, temos facas lean, flat, flat gun, flat up, rasteirinha japonesa, chaveiros. Tudo para você entrar nesse ramo. Ou quem esteja, compra o nosso equipamento, que é muito, muito importante ter um equipamento de qualidade. Bom, obrigado e fico à sua espera pelo seu contato. Obrigado. Obrigado.